Converte 150 graus e menos 45 graus em radianos. Vamos pensar na relação entre graus e radianos. E para fazer isso, vou desenhar aqui uma circunferência. Este é o centro da circunferência e agora vou fazer aqui um esboço de uma circunferência. Vamos lá. Pronto, dá para terem uma ideia. Ora bem, se pensarmos em graus, quando damos uma volta completa assim, a quantos graus corresponde esta amplitude? Sabemos que esta é uma amplitude de 360 graus. 360 graus. Então, e se quisermos este mesmo ângulo medido em radianos? Bem, temos apenas de nos lembrar que quando medimos amplitudes em radianos, estes estão diretamente relacionados com o comprimento dos arcos de circunferência que correspondem a estes ângulos. Portanto, se estamos a falar de um ângulo que dá uma volta completa, vamos relacioná-lo com o comprimento da circunferência inteira, ou o perímetro deste círculo. O que precisamos saber é quantos raios mede a circunferência. E sabemos que este comprimento é 2πr, 2π vezes o comprimento do raio. Podemos então dizer que o comprimento da circunferência é 2π raios. Se quisermos o comprimento exato da circunferência, só temos de saber o comprimento do raio e multiplicar por 2π. E isto sai diretamente da expressão que já devem conhecer, que nos dá o perímetro de um círculo. Portanto, se pensarmos num ângulo que dá toda uma volta completa, ele também terá uma amplitude de 2π radianos. 2π radianos. Radianos. Então, isto diz-nos que 2π radianos, radianos, enquanto medida da amplitude de ângulos, corresponde exatamente a 360 graus. 360 graus. Sabendo isto, podemos pegar nesta igualdade e deduzir outras que nos sejam úteis. Por exemplo, se quisermos simplificar um pouco, podemos dividir ambos os lados da igualdade por 2. Dividimos por 2. E ficamos a saber que π radianos, π radianos, é igual a 180 graus. 180, 180 graus. E agora podemos usar estas relações para determinar quantos radianos correspondem a 150 graus? Bem, podemos ainda pegar nesta relação e reescrevê-la de outras formas. Podemos, por exemplo, dividir ambos os lados por 180 graus e ficamos com π radianos, radianos, sobre 180 graus. 180 graus. O que é igual a 1. Igual a 1. O que é apenas outra forma de dizer que temos π radianos por cada 180 graus. ou podemos dizer π sobre 180 radianos por graus. Outra opção é dividir isto por π radianos. Ficamos com π radianos a dividir por π radianos, ou seja, 1, que já temos aqui, que vai ser também igual a 180 a dividir por π. 180 graus. Graus. Para cada π radianos. π radianos. Radianos. Ou também podemos interpretar isto como 180 sobre π graus por radianos. Então, agora, como faríamos para calcular o que é pedido? Como vamos converter 150 graus para radianos? Temos 150 graus, 150 graus, e queremos converter isto para radianos. Interessa-nos saber quantos radianos existem, radianos, radianos por graus, por graus. E já sabemos que temos π radianos por cada 180 graus. Existem π sobre 180, sobre 180 radianos por graus. Se os multiplicarmos, vamos ficar com a unidade que pretendemos. Isto resulta porque temos aqui graus no numerador e também temos graus no denominador. e estes dois anulam-se, vão anular-se. E ficamos com 150 vezes π a dividir por 180 radianos. Então, com o que é que ficamos? Ficamos com 150 vezes π, 150π, a dividir por 180. Tudo a dividir por 180. E a unidade será, então, radianos. Radianos. E, para simplificar, vamos ver, ambos são divisíveis por 30, dividindo por 30. No numerador ficamos com 5. E no denominador, dividindo por 30, ficamos com 6. Portanto, ficamos com 5π sobre 6 radianos, ou 5 sextos de π radianos. 5 sextos, 5 sextos de π, de π radianos. Radianos. Agora vamos fazer a mesma coisa para menos 45 graus. Quando será menos 45 graus em radianos? Bem, o processo é exatamente o mesmo. Temos menos 45 graus, 45 graus, vezes π, vezes π, radianos. Radianos. A dividir por 180 graus. A dividir por 180 graus. 180 graus. Os graus anulam-se mutuamente, anulam-se um ao outro, e ficamos com menos 45π a dividir por 180 radianos. Isto é igual a menos 45π, menos 45π, sobre 180, sobre 180 radianos. Radianos. Será que podemos simplificar isto? Ora, eles são ambos divisíveis por 9. 45 a dividir por 9 é 5. Ah, espera. Pois claro, eles são ambos divisíveis por 45. Vamos ficar com 45 a dividir por 45, que é 1, e 180 a dividir por 45, que é 4. Portanto, ficamos com menos 1 vezes π, ou seja, menos π, sobre 4 radianos. Isto é igual a menos π, sobre 4 radianos. Radianos. E terminamos. em me Miró, 1, eto, hee? Non é por 1 tia e,